Um motociclista de 22 anos morreu depois de bater a moto que conduzia contra um poste. O acidente foi registrado na avenida Pedro Linhares Gomes, que é um perímetro urbano da BR-381, em Ipatinga. A Gisele está chegando com detalhes. Gisele, a gente vai vendo aqui a imagem. Que tristeza, né? Muito triste, né, Nico? A vítima deste acidente é o Felipe Laje, de 22 anos. E testemunhas contaram à polícia militar rodoviária que o condutor da moto, isso de acordo com testemunhas, Nico, ele realizava uma ultrapassagem em alta velocidade e depois perdeu o controle e bateu contra esse poste de iluminação. A vítima teve várias fraturas pelo corpo. O socorro esteve no local, mas já não tinha jeito, né? Ele acabou morrendo no local do acidente, de acordo com o corpo de bombeiros. Mas ele perdeu muito sangue também, o que levou a morte, né, ocorrer mais rápido ali. Então é uma situação muito lamentável, Nico. Essa ocorrida com esse jovem de apenas 22 anos de idade. A vítima foi identificada por meio de um cartão de crédito que estava com o Felipe. E o celular dele, a polícia pegou o celular dele. Neste momento, o celular tocou e era um parente do Felipe, que acabou confirmando que era, assim, que era o cartão, né, que foi encontrado com ele, era da vítima. Então, assim, amigos ficaram bastante impactados, né, com essa situação, porque realmente lamentável essa situação registrada neste fim de semana, Nico. Que triste, né, que triste. E alguém da família ligar, né, e quem atende é um policial, né, para contar da morte. Que tristeza.